É a skin care que você gosta? É a skin care que você vai ter hoje? Vem comigo fazer essa máscara espetáculo que vai esticar a sua pele e vai ajudar a amenizar as rugas. E você vai precisar de poucos ingredientes. Eu vou fazer essa receitinha junto com você, amiga. Pega essa dica que hoje você vai amar essa receita. O que eu coloquei aqui nesse copo para ser um dos componentes da nossa receita? Eu coloquei flocos de aveia fino, porque muitas pessoas falam, pesquisadores, pessoas que entendem de cosmética, que a aveia é um colágeno natural. Ela devolve para a pele o colágeno. Então, ela dá uma boa esticada a pele. Eu gosto muito de fazer receitas com flocos de aveia. Gente, maravilhoso. Pode usar qualquer marca que você tiver aí, tá? Então, eu coloquei um pouquinho para ficar de molho, tipo uma meia hora antes de fazer a receita. Porque daí ela, ó, agora ela tá tudo aqui, ó, os nutrientes para a gente fazer a nossa skin care de hoje. Você gosta de skin care, amiga? Hoje você vai amar essa receita. Então, aqui tem aveia em flocos que eu deixei de molho na água, tá? Aqui eu peguei o nosso mixer que eu vou bater tudo aqui. O que que eu vou colocar aqui também? Bem, presta atenção que todos os ingredientes que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo são para rugas, tá? Para você melhorar as rugas da sua pele. Mas acaba dando uma clareada também. Então, vi, a gente tá envelhecendo, né? A gente quer dar uma amenizadinha nas rugas com receita caseira. E se você me conhece, amiga, você sabe que eu adoro fazer máscara. E sempre que eu faço uma máscara, eu ligo aqui e faço junto com vocês. E hoje é dia de eu fazer, né? Então, vamos lá. O que que você vai precisar? De uma banana, tá? Ela tem o poder de clarear a sua pele e ajuda nas rugas também. Você vai cortar aqui com casca e tudo. Presta atenção. Não tem essas receitinhas que o povo fala que pega a casca e passa no rosto? Realmente é muito bom. Nós vamos pegar aqui, ó. Não precisa ser muito, tá? Vou pegar aqui mais ou menos... É porque eu vou fazer só a máscara para passar no rosto mesmo hoje, né? Ó, uma meia banana, nem vai precisar usar muito, ó. Meia banana, tá? Coloquei aqui no nosso mixer, meia banana. Nós vamos colocar aqui um pouco do nosso colágeno natural, que é a aveia. Então, você pega aí, ó. Vamos colocar três, quatro, cinco. Acho que cinco. Coloca mais uma. Seis. Então, nós colocamos seis colheres. Eu deixo um pouquinho aqui, porque daí eu vou ver se ficar muito grossa e coloco mais um pouquinho. Mas, por enquanto, é só seis colherzinhas, tá? E nós vamos colocar uma argila amarela. Ó, a argila amarela é auxilia na produção de colágeno e previne o fotoenvelhecimento. Então, para ajudar a sua pele aí a não envelhecer, né? Mas não tem jeito, amiga. Tudo vai ficar velho. Não tem jeito não, viu? Não vai ficar velho bonitinha, né? Então, você pega a argila amarela. Ai, menina, não tem argila amarela. Pode ser outra argila? Gente, pode, até pode. Faz o seguinte, você tem a branca, você tem a rosa, que vai fazer mais ou menos o mesmo efeito. Então, nós pegamos aqui, ó, uma colher mais ou menos da argila amarela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mixar tudo isso aqui ao vivo, tá, gente? Eu tô ao vivo com vocês aqui, amiga. Ao vivo, vamos lá. E nós vamos passar e eu vou mostrar tudo pra vocês. O Bram Mix é poderoso. Agora que tá tudo mixado aqui, né? Vamos colocar aqui nessa vasilha. Posso fazer a lambança. Ó, vamos colocar aqui na nossa vasilhinha, tá? Nossa receitinha, ó. Vamos colocar aqui. Aí você olha. Se ela tiver muito rala e você quiser colocar um pouquinho mais de argila amarela, você pode colocar também. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de argila, que eu gosto de... Eu gosto de um pouquinho mais grossa. Então, eu peguei a argila amarela aqui. Ah, mas se eu não tiver argila e tiver dolomita, também pode ser. É muito bom, tá? Então, olha como que ficou nossa receita, ó. Maravilhosa. Cheirinho, uma delícia também, né? Olha aqui, ó. Fizemos um skincare maravilhoso. Agora, eu vou passar, tá? E adoro passar com a mão. Então, eu pego aqui, ó. E vou passar todinho meu rosto. Muito bom. Muito boa essa receita, gente. Aí, o que você vai fazer, amiga? Pode passar na linha dos olhos aqui, tá? Aqui, ó. Porque isso aqui não vai afinar essa região, então você pode passar. Ó. Vai hidratar, né? Então, você vai aí, amiga. Passa aqui nos pés de galinha. Passa no seu corde de barra. Aqui. Ó. Passa no narigão. Ó. Nina tem narigão. Então, é o que eu vou passar no narigão aqui, né? Não sei. Você já fez máscara com banana, gente? Sabe? Ah, vou contar uma coisa pra vocês. Pega essa dica, hein? Você que quer emagrecer aí e quer ficar bonitona. Ó a receita. Você pega uns dois ovos, tá? Os dois ovos. Pega umas duas bananas. E essa farinha de aveia. Bate no jucador. Coloca pra assar. Pode colocar um pouquinho de manteiga no meio. É. Manteiga vai engordar, né? Não, óleo de coco. Coloca óleo de coco, tá? E aí, você assa. Gente, fica uma delícia. Experimenta fazer. Depois vocês me contam, gente. É muito bom. Aí, você vem aqui no pescocinho. Então, é amiga. Porque o nosso pescoço tá ficando de veia. Aqui, ó. Aqui também, tá? Aqui no seu colo. Porque também nós estamos envelhecendo aqui. E nós queremos ficar velha bonita, né? Então, pega essa dica, hein, amiga? Faça essa receita. Deixa na sua pele. Até dá uma secadinha. Ah, normalmente uns 15 minutos tá bom, tá? Aí, você vai lá no banheiro, no seu chuveiro lá. Faz aí um pouco antes de você tomar banho. Você já vai no chuveiro. Já tira tudo. Tira só com água, tá? Tenta tirar só com água. Aí, depois, você passa um hidratante, um creme nível, um anti-rústico. O que você tiver aí. E vai dormir com isso aqui. No outro dia, amiga, usa fio de solar, tá? Fio de solar é nosso aliado. Não esquece disso, hein? A Neuza Camargo tá pedindo pra mim repetir a receita. Gente, volta o vídeo. Que vocês podem assistir o vídeo inteiro. O vídeo fica na página. Não exclua aqui, tá? Então, você volta o vídeo. A Rosemar e Aguiar. Quantos anos você tem? 52. Faça agora em janeiro de 2024. 52 anos, amiga? É, estamos aí, né? Firme e forte. Aqui de farsa, só a boca. Um beijo. Tchau. Até amanhã, hein? Eu te espero aqui amanhã, hein? Não vai faltar, hein? Eu fico doida esperando vocês aqui. Quando vocês não veem, eu falo, cadê? Cadê a Maria? Cadê a Joana? Cadê a Cláudia? Cadê a fulana? Eu fico sentindo falta de vocês, tá bom? Um beijo. Tchau. Fui.